Bom dia! o banheiro é um 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 2 3 3 5 5 6 5 6 Bom, galera Estamos aqui no mundo Um... Vamos ver o time no tempo Um... Um... Se você gostou Abonne-se Um... 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 Obrigado. Boa noite. Vamos. Vamos. Let's go! I'm out! Let's go! Let's go! Vou até ir pelo amor deיס que vou usar. Veja que tá bom. Mais pra mim, eu tenho a mão de um porcentagem. Ele não chegou até lá, eu não consegui. Eu quero exercer quem é a 1. Eu tenho 5 balinhos, eu tenho que ver. Eu vou arranjar. Eu vou fazer o momento. Vou fazer o momento. Boa noite. ... ... o cara o cara não pode ver o móvel nomeou o celular não é assim mas o cabelo só vamos ver vamos ver no lugar vamos ver o pessoal porque é melhor o cara que eu vou assistir eu vou fazer de ver você vai ver se ele é o 3 mas ele é super lindo mas ele é esse o 1 aqui ele é o 3 aqui ele é o 3 ele está na frente ele é lá no meio ele é lá no meio ele é lá no meio ele é o próprio tempo que eu vou ver porque eu vou chegar lá no meio ele é agora ele é o outro Agora eu vou mostrar pra mim Então eu vou para mim Eu vou dar aqui Tô com a nova 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 Eu sei que é de tudo Eu quero fazer Então vamos embora Vamos mostrar o meu nome Eu falei no nome Certo! Ok, eu vou deixar o meu nome Mas vai rápido Vamos só fazer o meu nome Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que?! O que é meu irmão? Oh, meu irmão! O meu irmão! Ele vai morrer! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! O que? Ele tá aqui... Vou fazer isso! Eleva-se! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL